Turi Azul Minha cidade querida Aonde eu aprendi a vida Por ela do meu coração Fica acentuada Numa terra abençoada Molhada pelo sereno E banhada pelo oceano Tem quatro praias Quem já viu traz recordação Rica por natureza Sobre o peixe e o camarão E nela mora Esse povo varonil Uma cidade moderna Turi Azul, orgulho do meu Brasil E nela mora Esse povo varonil É uma cidade moderna Turi Azul, orgulho do meu Brasil Tem partura de açaí Vem lá do Taculubão Da Colônia vem a farinha No Pantá vem o feijão Essas são nossa riqueza Que nós temos na nossa Turi Não esquecendo da Serra dos Pais Que vem a fartura do abacaxi Essas são nossa riqueza Que nós temos na nossa Turi Não esquecendo da Serra dos Pais Que vem a fartura do abacaxi Música Música